Secretário, eu, com a minha idade, eu estou com 68 anos agora, a impressão que eu tenho é que a cultura brasileira nunca teve um nível tão baixo, no sentido de não se destacar em mais nada. Pode ser, vai encontrar exemplos, exceções você pode encontrar, mas a cultura brasileira está em um nível medíocre atualmente. Se eu for falar para outro tipo de pessoa, eu vou falar, a culpa é do Bolsonaro, como tudo é. Eu já conversei com cineastas, por falar em cinema, da possibilidade de se privatizar totalmente o cinema brasileiro, por exemplo. Não ter mais nenhum tipo de intervenção estatal. A pessoa tem que criar uma obra que seja agradável ao público e que venda, e aí ele pode fazer outro filme. Quando a gente vê o contrário, a gente vê que pessoas que continuam sobrevivendo disso por causa de verbas que são um fundo perdido, praticamente. Eu queria saber se o senhor já pensou nessa possibilidade, nessa, vamos dizer, uma utopia liberal. A cultura brasileira ir completamente para o mercado. Pedir ao Silvio que entre no debate também, depois da resposta. Sim, posso até contribuir com isso. Então, eu acho, Dago, que o papel do Estado, nesse sentido, tem um pouco o que o Adrilo estava falando. A gente tem que incentivar os jovens ou os movimentos novos. Porque também não dá para entender, assim, como é que consumiram aí, no máximo, nesses tantos mil projetos que a gente tem, 48 bilhões de reais durante todos esses anos, e eles continuam precisando 100% do Estado? Então, me parece que o negócio não deu certo. Porque se eu tenho uma cachorrinha, se eu tenho uma carrocinha de pipoca, eu investi 5 mil no primeiro ano, não tive retorno nenhum. No ano seguinte eu vou botar mais 10 mil nela? Quem faria isso? Quem faz isso? Ninguém. Então, o que me parece é que esse pequeno grupo, ele soube usar desse mecanismo, que não é um mecanismo simples. O mecanismo de fomento é um mecanismo complicado. A gente, inclusive, tem alguns planos para simplificar um pouco o próprio processo de utilização da lei. Isso também é uma coisa que eu acho importante para democratizar. Mas eu, assim, por exemplo, o cinema indiano, a gente tem uma parceria muito interessante com a Índia. E que eu quero ver se eu consigo, no ano que vem, fazer alguns workshops, fazer troca de informação. Eles funcionam sem recurso público. E isso é um cinema que o Bollywood hoje faz uma produção volumosa e de muito sucesso. Então, assim, a gente tem que estudar também outras formas de trabalhar. Eu acho que a lei é importante. Mas eu não acho que ela tem que ser a pedra fundamental. Eu acho que a lei tem que, de alguma maneira, impulsionar a própria engrenagem cultural. Não só o cinema, mas o teatro, a música, a escultura, pintura, todos os tipos de arte. Já que o processo existe e a lei é democrática, então ela possa ser a mola impulsionadora de todo esse mercado. Não só como a gente viu. Um eixo pequeno, determinadas proponentes, 10% ficaram com 78% de recursos. Definitivamente, isso não é a política pública que a gente quer. O que a gente quer é uma política pública como a gente está começando a construir agora. Lançando esse edital para novas produções, edital para regionalização do cinema. Isso já tem o objetivo de não deixar com que os recursos fiquem só com aquela turma, entendeu, Augusto? Nós só nos minutos finais, então, Silvio, entra nessa. Então, eu só queria dizer o seguinte. Eu acho que é impossível se fazer cinema sem recurso público, né? O Padilha teve sentado aqui na roda e ele mesmo disse que nos Estados Unidos tem muito dinheiro público. As pessoas não acreditam nisso. Ainda? Ainda tem. O cinema é muito caro. Acho que 25% dos filmes dos Estados Unidos são pagos pela bilheteria, é um número muito baixo. E o cinema está atrelado à imagem que a nação quer passar para o mundo. É importante o governo estar lá. A gente pega aqui uma lista de públicos e de renda, 124 milhões de reais. Tem filmes brasileiros que arrecadaram em bilheteria, com dinheiro público. Acho que a questão, secretária, como que o governo pretende investir no cinema e ser sócio desses filmes de sucesso. Porque precisa retornar, certo? Um camarada que ganha. 124 milhões de reais de bilheteria e tem dinheiro público, como é que esse dinheiro volta para fazer mais filme? Concordo. Concordo com você. É porque definitivamente, Silvio, não foi isso que a gente viu, né? Porque... Por que que então a indústria ainda está tão dependente do Estado, né? Não é uma indústria. Eu acho que houve uma má utilização desses recursos. Porque se os recursos tivessem sido realmente reinvestidos no mercado, o mercado hoje existiria. Óbvio que a gente está numa crise sanitária, né? A gente está com esse problema da Covid que é muito triste. E definitivamente as produções cinematográficas, os exibidores e o setor de eventos são os mais afetados. Isso aí, porque inclusive são irresponsavelmente deixados de lado por governadores e prefeitos, tá? Um mercado que move 4,5% do PIB nacional não podia estar sendo tratado como se fosse algo não primordial, algo não essencial, tá? Então isso aqui também acho importante a gente ressaltar. Agora, a gente tem muitos filmes de sucesso, sim. Tem muita gente bacana que fez filmes bons brasileiros, sim, né? Agora, o que eu acho é que definitivamente você pode ter o cinema político, óbvio que sim, mas ele não precisa ser 100%. Ele não precisa ser palanque político ideológico. O que eu acho é que a gente vai ter o cinema político, óbvio que sim, mas ele não precisa ser palanque político.